É o WG Splat Funk, tá bom? Aquela mina das antigas nem me dava bola Hoje ela me viu de BM e tá querendo dar Te dei a prova que o mundão não gira e lhe capota Segura o balde de água fria pra te refrescar Tu mutuando na madruga da grande São Paulo Mostrando para aqueles que desacreditou Que os menor do centro tá ligado, explodiu Vida mudou e agradeço ao nosso senhor Vida mudou e agradeço ao nosso senhor Vida mudou Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No giro de quebra Só focado, afocado no progresso Longe de perreca é bye bye pra inveja Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No jet de quebra Só focado, afocado no progresso Longe de perreca é bye bye pra inveja Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No giro de quebra Só focado, afocado no progresso Longe de perreca é bye bye pra inveja Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No jet de quebra Só focado nos progresso Longe de perreca é bye bye Aquela mina das antigas nem me dava bola Hoje ela me viu de BM e tá querendo dar Te dei a prova que o mundão não gira e nem capota Segura o balde de água fria pra te refrescar Tô mutuando na madruga da grande São Paulo Tô mostrando para aqueles que desacreditou Que os menor do centro tá ligado Explodiu Vida mudou e agradeço ao nosso senhor Vida mudou e agradeço ao nosso senhor Vida mudou e agradeço ao nosso senhor Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No giro de quebra Só focado, afocado no progresso Longe de perreca é bye bye pra inveja Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No jet de quebra Só focado no progresso Longe de perreca é bye bye Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No jet de quebra Só focado, afocado no progresso Longe de perreca é bye bye pra inveja Tapa na cara dos bico, tô de esportivo No jet de quebra Só focado no progresso Longe de perreca é bye bye Diretamente é Restante Love Fuck É o Cotin Então pega a visão Então pega a visão É o WG Splash Funk, tá bom? Fala Tapa na cara dos bico, tá bom?